Viver pouco como um rei, ou muito como um zé A minha resposta eu já sei, qual é? All Star, classificadores Só sei viver desse jeito, não tô tentando ser perfeito Gata eu já nasci maloqueiro e não é pelo seu beijo que eu vou mudar Me deixa marolar Marolar, 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 yeah, yeah Uh, me deixa marolar A vida é uma onda Me deixa marolar Maloqueiro, passa dia, vou que é bandido Já até me acostumei com essa fama Polícia me aborda com o dedo no gatilho Tô louco pra me levar em cana Prosperidade alheia incomoda Eles não suportam ver um favelado se dá bem Se tem grana é porque roubo ou tá vendendo drago Eles não veem que é de um rio de suar que esses peixes vêm Mas foda se eu for mais além Quero uma vida de rei, quero um marém Quero o bem mais que eles têm Me diz se cê não quer também Ferrari Black, só pra combinar com a minha pele Black tipo meu cabelo Black e Rolex no pulso Agora nada mais nos impede Leque, mas toda conquista tem um custo O jogo é sujo Mulheres vêm com os lucros Mais dinheiro, mais problema Dinheiro é problema Mas desse problema eu não fujo Só sei viver desse jeito Não tô tentando ser perfeito Gato, eu já nasci maloqueiro E não é pelo seu beijo que eu vou mudar Me deixa marolar Marolar, marolar, marolar Me deixa marolar Se a vida é uma onda Eu vou tipo surfista só no equilíbrio No jogo da vida Tô tipo nos games subindo de nível Eu lembro que sonhava com as carretas com neon Enquanto roletava na minha city de Daú E se ensina que um dia chego lá do bom Vou dar um spinote de seis boca lá na sul Vumaça de beck e uma marolada Danada, 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 danada E os moleque colou na quebrada Danada, danada, danada Deixa marolar que a vida passa como um jato Uns querem ser foda, eu só quero as mulher Comédia se achando do seu lado, fica chato Quem é de verdade sabe quem é de migué Deixa marolar que a vida passa como um jato Uns querem ser foda, eu só quero as mulher Comédia se achando do seu lado, fica chato Quem é de verdade sabe quem é de migué Só sei viver desse jeito Não tô tentando ser perfeito Gata, eu já nasci maloqueiro E não é pelo seu beijo que eu vou mudar Me deixa marolar Marolar, 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 yeah, yeah Me deixa marolar A vida é uma onda Me deixa marolar Aí, ou você vai pra cima da onda Ou a onda te leva, chato É assim A vida é uma onda É a best, porra A vida é uma onda A vida é uma onda A vida é uma onda